Fudei, 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 fudei É o barca na batida, neguinho, quem diria? É o príncipe cachurrada É a gangue, porra Filho corre de XRE No beco da viela Resgatei a Colômbia pra livrar as caras dela Piranha senta pra mim, na alombra do skunk Vai fuder gostoso no beco dos traficantes Fudei, fudei, fudei na onda, safadinha safadona Fudei na onda, safadinha safadona Cê tá caixota gostoso Fumando maconha Cê tá caixota gostoso Fumando maconha Vem fuder, fudei na onda, safadinha safadona Vem fuder na onda, safadinha safadona Cê tá caixota gostoso Fumando maconha Cê tá caixota gostoso Fumando maconha Cê tá caixota gostoso Cê tá caixota gostoso Fumando maconha Cê tá caixota gostoso Cê tá caixota gostoso Vem fuder na onda, safadinha, safadona Vem fuder na onda, safadinha, safadona Cê tá caixota gostoso, cê tá caixota gostoso Vem fuder na punha Cê tá caixota gostoso, cê tá caixota gostoso Vem fuder na onda, safadinha, safadona Barra na batida, eu vou te deixar louco O filho corre de XRE, no beco da viela Regatei o Colômbia pra livrar as caras dela Piranha senta pra mim, na lombra do skunk Vai fuder gostoso no beco dos traficantes Vem fuder na onda, safadinha, safadona Vem fuder na onda, safadinha, safadona Cê tá caixota gostoso, fumando maconha Cê tá caixota gostoso, fumando maconha Vem fuder na onda, safadinha, safadona Vem fuder na onda, safadinha, safadona Cê tá caixota gostoso, fumando maconha Vem fuder na onda, safadinha, safadona Vem fuder na onda, safadinha, safadona Cê tá caixota gostoso, cê tá caixota gostoso Mano maconha Cê tá caixota gostoso Cê tá caixota gostoso Cê tá caixota gostoso Mano maconha Barca na batida, vou te deixar louco Não é possível